Música Um ótimo dia pra você que acompanha a programação da TV Horizonte. Nós estamos na Casa da Mãe Padroeira do Estado de Minas Gerais, no Santuário Nossa Senhora da Piedade. Eu vou conversar agora com o Albert Holanda. Olá Albert, tudo bem? De onde você veio? De Belo Horizonte. É a primeira vez que você veio ao Santuário? Não, a gente já veio aqui mais vezes, né? Sempre a gente tem vindo aqui, né? Agradecer a Deus, é o dom da vida, né? E sempre agradecer mesmo, né? O que te atrai aqui no Santuário? A gente sempre consegue aqui ter um momento de reflexão no qual a gente sempre agradece a Deus. É um momento também que a gente pode estar escutando o que Ele tem a nos dizer e a gente sempre projetar a nossa vida em função de um bem maior, né? Então, isso que é importante pra gente e é muito bom estar aqui, né? Assim, é uma casa muito acolhedora e a gente sempre gosta bastante, né? Assim, a gente tá vindo. Hoje, você fez algum pedido, um de bem? É só pra agradecer mesmo? Hoje eu vim só pra agradecer, né? A gente, atualmente eu sou dono de uma empresa de músicas, né? Pra casamento, é o grupo Concertina. E a gente tem trabalhado o ano todo, né? Assim, então, é um grupo que já tá oito anos no mercado. Então, acaba o que a gente sempre tem, né? Feito com muito carinho e isso tem sempre retornado muito positivamente. E é uma bênção, né? Sempre a gente poder estar trazendo através da música, alegria pras pessoas, né? E as realizações dos sonhos, né? Ok, então. Obrigada pela sua participação aqui conosco, Albert. E fica agora com a transmissão da Santa Missa aqui no Santuário. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus